MÚSICA Quando eu falei que era traficante, ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a bloco de agenda Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Vem traficante Vem traficante Vem traficante O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Quando eu falei que era traficante, ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a bloco de rajada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido Vem traficante Vem traficante Vem traficante Aqui no baile de favela Vou fuder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Um álbum que me pegou bolado Obrigado.